Vem garoto, vem Vem filho, vou pegar tua cama Vem filho Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no BDC Olá, tudo bem com você? Eu não estou bem, porque eu estou com calor, estou derretendo, estou suando Inclusive tem vídeo novo falando sobre esse calor maldito Lá no meu canal, Luano Vite TV Se você não conhece o canal Luano Vite TV, eu também tenho outro canal de vlogs e de zoeiras Tá aqui no card, apareceu agora Luano Vite TV Clica e assiste o vídeo lá que eu falei sobre o calor Tá bem engraçado o vídeo, eu tenho certeza que você vai rir muito E se inscreve lá também Vem Kiko, anda Ah é, não vai vir não? Vou pegar tua água aqui, ó Quer ver? Ó, ó, ó Ih, peguei Hum, vou pegar aqui agora, ó, ó, ó Caraca, ele não quer vir, mano Galera, ah, vem filho, vem Aí Pessoal, hoje é segunda-feira, começando mais um vídeo aqui pra vocês Nesse digníssimo canal que vocês gostam E a Manu tá lá na casa da minha mãe Salim também tá lá Caraca, já chega pedindo, tá vendo, gente, como é que ela é? Eu já chego aqui com a criança pedindo, mano, a água O que que tem? Que é reality show, filho Tem realidade, aqui não tem corte não Minha mãe não quer que filme isso aqui, ó, gente Ó como é que tá uma bagunça, ó A gente tenta ajudar Só pra botar um... Ah, nem me liguei que falei Ah, vocês ouviram aí um palavrozinho do Celinho Não vou cortar Desculpa, desculpa por isso, crianças O que que eu vim pegar aqui? A água dela O Celinho conhece mais a casa da minha mãe do que eu Você pega aqui E pra quem pergunta o que que o Celinho é da família Antelo O Celinho é um grande amigo Somente O Celinho é amigão nosso E vive aqui em casa Oi Sabe aqueles amigos que vem na tua casa e abre a geladeira? É o Celinho O Celinho já chega aqui em casa e fala Fala aí, véi Dá um oi aí pro seus seguidores Viu como é que a Manuela é fora das câmeras? Olha o que a Manuela fala fora das câmeras Tira a raba Olha como é que ela é Manuela não é essa princesa que você... Mentira, gente, vai ter gente comentando Mentira, ela só falou isso agora Hoje eu comprei meu material de escola Ai, meu pé tá podre Eu andei caixinhas inteiro E pra variar Ela não tomou boi Porque ela é difícil de tomar boi Manuela não Olha aqui Isso é verdade Não gosta Ela toma banho de obrigação Te dela não, te dela gosta Deixa eu falar Hashtag Manuela porra Mentira, mentira Pode ser duas horas tomar três horas Não, deixa ela falar Isso é janta, não é banho De dia, eu odeio tomar banho Por quê? Porque eu gosto de tirar o meu dia pra o quê? Pra fazer as coisas do dia Pra ficar podre Pra ficar podre Pra me sujar Tipo, eu vou na rua Eu faço um monte de coisa E eu tomo banho Gente, eu nunca tomei banho sem Tipo, eu nunca dormi sem tomar banho Na minha vida E não é mesmo Qualquer coisa do dia inteiro Ah, o dia inteiro sim Às vezes quando tá muito calor Sim, gente Mas assim, eu tenho... Não tenho CC Deixa eu falar Não tenho CC Deixa eu te confiar Você tá com a câmera tita Deixa eu te confiar Não tenho CC Porque eu nunca usei desodorante E quem usa desodorante E não tem CC Fica com CC Eu não tenho CC Isso é verdade Eu não tenho CC Não tenho chulé zero Eu não tenho nada Não, uma vez eu usei um sapato Com meu chulé Matheus, bafo 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 Chico, bravo É Também não tenho bafo Bafo, fala pra cama 20 anos de loja Não sabe rogar Gostar, gostar Tu não gostes Não, mas Antes de dormir Gostar, fala a verdade Não, antes de dormir Eu acho que gostoso Gostar, mas eu não gosto Ah, viu? E essa... Agora me viu Viu, a vó Quer me defender Não, eu tô defendendo Que ela nunca dorme sem bafo Ah, mas durante o dia Todo fica Não, mas você fala Mais a minha avó Só falou que eu não tomo bafo Antes de dormir C'est ela falou C'est l'aluminium Não, mas ela toma... Senão você vai dar bichinho Ela não vai pra escola Sem tomar bafo Toda vez ela toma bafo E aí quando chega Às vezes toma Nenhuma coisa Olha a discussão Aqui na Casa dos Antelos Você pode acompanhar tudo No canal VDC Eu terminei E escovo todo dia Os dentes Pô Pelo amor de Deus Isso daí É Aí outra coisa Também odeio Tipo assim Tipo assim Eu usei a roupa o dia inteiro Aí amanhã eu usei a mesma roupa Também odeio isso Ninguém gosta Não tem gente que faz isso A não ser que seja calçadinhas Calçadinhas também dá pra dar Ah não calçadinhas Três dias Três dias E eu também Às vezes calçadinhas Quando que se lava Às vezes calçadinhas Também não gosto de repetir Calçadinhas? Calma porque Deixa eu falar Qual é a sua teoria De lavar calçadinhas? Pra mim só se lava calçadinhas Se machar Não A minha eu lavo uma vez Por semana Não, porque tu usa todos os dias Não, porque eu não soube que tu lava Gente Daqui a um mês Eu vou usar calçadinhas Todos os dias Nesse calor É, mas a gente come Trabalha Ai viu como é porca? Gente Vocês vão achar que é a sua porca Tô brincando Isso aqui é pura brincadeira da gente Tá? É, tá É capaz De ter gente que assistiu É capaz Pera aí Deixa eu falar Deixa eu falar aqui na câmera Porque é capaz De ter comentários Falando Nossa, eles estavam brigando Gente, isso aqui é tudo zoeira A gente passa A gente é tudo Tem essa intimidade aqui De joeira Aí ó Será que deu pra filmar? Acho que é pra moi Ele jogou lá Jogou Ah, meu peito É uma pena A briga, a briga Você está se tendo tretanil Ai, youtuber Manoel Antel Que espanto Eu acabo com ela 2 segundos Vai, acaba aí Vai, treta Vai, acaba com ela Vai, bate Porrada 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 Acabou? Posso cortar? Aí gente, outra coisa Hoje é o finição de Caxias Ela não pode me ver com essa câmera Ela quer contar a vida dela No canal dela ela não vloga Aí ela usa o meu Pra falar com vocês Deixa eu falar Oi gente Hoje de manhã Eu fui no centro de Caxias Centro É o centro da cidade né Cidade da nossa cidade Da nossa cidade Óbvio Aí gente Onde eu fui Limpei a unha Aqui Aí depois que eu botei De centro de Caxias Olha o estado da minha unha Tá podre A sujeira procura as pessoas mais sujas Caraca Não, esse vai ser o título do vídeo Manoela Antello Espancou o Salim Cenas fortes Não cliquem Afogamento na praia Quem mandou a nossa protegida? Gente Eu vou poder botar Ué, olha isso aqui Parece o Wilson Aquele filme náufrago Caraca Gente, ontem eu fiz Ela dançou Dança cinco Enquanto eu ficar com a câmera ligada Eu não vou ficar falando Tchau gente Eu vou cortar Daqui a pouco eu volto E aí galera Quem é aí de casa Come miojo com feijão Manoela come E ela pegou essa mania Com a tia dela Paola Hanna Nada a ver de pobre Aí ó Como é que fica bom Ela mistura tudo A Paola A Paola também mistura tudo Você amarrou Ela pediu Biri faz o miojo pra mim Fifo Agora ela tá lá Ó Ela não tava Aí ficou isso mais três vezes Fala galera Oi Tudo bem? Qual que é o seu nome? Julia Tá aparecendo o vídeo, Julia? Tá aparecendo o vídeo de casal Quanto grande você tem? Oito Você tá correndo Deixando sua mãe aonde? Tchau Tchau amor Que loucura Que loucura Liguei a câmera Veio uma fã correndo Cês viram isso? Que maneiro Ela tava atrás Tava mesmo? Tava Eu liguei a câmera Ela veio correndo Ah Isso é muito sua fã Achei a batata palha, tá? Ah, obrigado Ah, eu vou levar só uma da minha Porque tem uma lá já Tem uma lá? Eu procurei e não achei Ela já tinha te visto a fã? Você é o namorado do Luana Que foi eu não Eu sou a esposa Sério Tadinha Fofinha, menina Vou, vai colocando as coisas aqui na rua Vou, galera Peraí Deixa eu botar as coisas aqui Que o bagulho tá louco Oi Oi, carinha Tudo bem com você? Galera, ele se esmou com esse cantinho da casa Ai Calma, cara Calma, velho Não vou pegar essa batata Vamos, filho Vamos Calma Agora, galera Vamos lá pra casa da Manu Gravar Mais um episódio da série Blue Girl A luna que ganhou poderes Se você não tá acompanhando Você tá esperando o quê? Vai lá no canal Manoel Antelo E acompanha a série Já tem três episódios gravados No ar E hoje nós vamos lá Gravar o quarto episódio Quase a câmera caiu, né, velho Partiu casa da Manu Gravações hoje Gravações Deixo de gravações Eu só queria escovar o dente E aí, Plimplim, galera O Plimplim acordou Está no banho de Ofuro Baby Tube Dá um oi pra rapaziada Fala aí, fala aí, galera Do VDC Eu tô aqui na moral No meu Ofuro Com a boca suja Titanoninho E eu tô bem pesquinho Piscina tá tapada Água tá limpa? Tá limpinho Estamos aqui gravando Um Blue Girl Gravações hoje A todo vapor Já gravamos várias cenas Agora vamos gravar A última cena do episódio Estão ligados? Então É isso aí Certo, Plimplim? Quero saber do meu iogurte mesmo Bora, galera Opa Opa Meu chanelinho Opa Não, foi ontem já Galera, gravamos aqui Dias de gravações Loucuras, loucuras, loucuras Amil Curtiu as gravações? Tá cansada? Tô cansada Cansada, né? Hoje rendeu Dá muito trabalho Mas Vocês têm que dar muito like Porque realmente dá trabalho Porque a gente quer fazer um negócio Bem produzido pra vocês E dá trabalho Manu também gravou hoje O vídeo do material escolar dela Já tá Já tá vindo Agora partiu pra casa Eu vou editar os vídeos da Manu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma